Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Ramiro Viana, nasceu em 22 de outubro de 1903, em Campos, Rio de Janeiro. Desencarnou em 25 de julho de 1981, em Campos, Rio de Janeiro. Na sua obra, Pioneiros de uma Nova Era, Lucena nos conta que em 1940, compareceu pela primeira vez a uma semana espírita na cidade de Macaé. Ficou tão entusiasmado, que para todo o restante de sua trajetória terrena, deu tudo de si em favor da doutrina espírita. Ramiro Viana casou-se em 1926 com Adete. Tiveram quatro filhos, sendo que um desencarnou na primeira infância. A família resistiu por algum tempo em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, quando dirigiu a parte administrativa do hospital e as ilho de velhos daquela cidade. Ramiro Viana era autoditada, pois pela sua vida de trabalho, não teve tempo para estudar. No entanto, dedicava todas as suas horas vagas à leitura de livros de vários ramos no conhecimento humano, e sua bagagem cultural impressionava. Uma vez, nas Lides Espíritas, interessou-se pela leitura das obras básicas, formando bela cultura doutrinária, sendo chamado constantemente para falar nos diversos centros espíritas de campos e cidades vizinhas, especialmente sobre temas do Evangelho. Ramiro participou da fundação de inúmeras instituições espíritas em campos, presidindo e dirigindo diversas. Foi um dos diretores da Escola Jesus Cristo, ao lado de Clóvis Tavares. Com Peixotinho e outros, fundou o Grupo Espírita Aracim. Colaborou em vários centros espíritas. Ramiro Viana foi presidente da Liga Espírita de Campos e exerceu outros cargos. Posteriormente, fixou-se em definitivo no Centro Espírita Arlankadek, trabalhando para construir a sua nova sede e a Casa da Sopa, anexa ao centro, onde além de serem servidos diariamente mil pratos de sopa a pessoas carentes, outros serviços assistenciais também eram oferecidos. Em certa ocasião, a localidade foi assolada por um flagelo de tuberculose, seivando vidas em quadro desolador. Ramiro foi grande abnegação para com aqueles doentes, visitando-os, socorrendo-os na medida do possível, levando àquelas almas um pouco de calor humano, uma palavra de fé e de esperança, amparando-as, orando com palavras de fé e coragem que levantam os morimbundos. Ramiro foi incansável nas lides doutrinárias. Seu lema preferido era o Evangelho de Jesus. Falava com perfeito conhecimento de causa, inclusive sobre as obras de Allan Kardec. Ramiro foi um dos mais antigos trabalhadores da Seara Espírita na cidade de Campos. No momento do seu enterro, havia uma única coroa, o que surpreendeu a todos, porque os espíritas, tradicionalmente, não mandam flores, mas homenagiam os que partem com pressas. A coroa dizia, Homenagem da Primeira Igreja Batista de Campos. A ação benemérita de Ramiro Viana havia feito eco no coração de bondosos irmãos em Cristo que professavam o protestantismo. Olha, eu errei um monte aí, tá? Não fica preocupado com a hora, não. A ação benemérita de Ramiro Viana havia feito eco no coração de bondosos irmãos em Cristo. Exatamente nessa data, encerrava-se a Semana Espírita de Campos, marcada para o mesmo horário. Por tudo isso, pela sua vida, Ramiro Viana está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira Música 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 Obrigado.